A pesquisa do IPEC, amanhã, daqui a pouco o Cujui vai falar sobre isso, deve haver uma redução. Até aqui nos bastidores o Cujui já estava dizendo, mas é isso, sei que você não abasteceu o carro ainda, segura aí, que amanhã você pode abastecer, porque tem pesquisa hoje, né? Mas não é do Datafolha, do IPEC, e de acordo com o IPEC, que é o antigo Ibope, todo mundo sabe, né? Lembra do Ibope, Ibope que ficou famoso aí, né? Algumas pesquisas coerentes, outras uma fuleiragem danada, mas enfim. O IPEC deu Lula 55% e Bolsonaro 45%. O Instituto ouviu 2 mil pessoas e a margem de erro é de dois pontos para mais, para menos. Vamos lá, vamos acompanhar aí o vídeo. Gente, agora pesquisa eleitoral. A Globo e o IPEC divulgaram agora à noite uma nova pesquisa sobre a disputa presidencial. Vamos ver os números, então, dos votos válidos. Acompanhe aí na tela. O ex-presidente Lula do PT aparece com 55% e o presidente Bolsonaro do PL com 45%. A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos à presidência da República. Prestem atenção no percentual do presidente Bolsonaro. 48% dos eleitores dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto 42% dizem rejeitar o ex-presidente Lula. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 2 mil pessoas entre sábado e hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança da pesquisa é de 95%. As pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Muito bem, está aí então, 55% Lula, 45% Bolsonaro e o William Pacó, que fazia tempo que não aparecia, vai ser o primeiro a falar. Ele que tem um público muito fiel, alguns telespectadores fiéis que são fãs dos comentários efusivos, enfáticos e controversos, digamos assim, do William Pacó. Ele tem esse privilégio hoje de sair dissertando sobre essa pesquisa. Pacó, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Cícero. Queria mandar um abraço a todo mundo, todos os familiares, igual o Cícero falou, a minha cunhada, que está um pouco bem longe de cima da gente, o meu irmão, o pastor Magno, que está no Pará, no Pará das Amas de Meu Deus. Aproxima o microfone mais. Meu irmão, o Lucivânio, que está em Nova Mamoré. Cícero, assim... E o Jess, não tem ninguém assistindo a gente? Tem, tem, o Jess tem, sim. É, na África, não. Na Afeganistão. Não, ainda não. Na Lituânia, vamos lá. Hoje está liberado. Eu não sei se os meus filhos já entraram no ar, porque geralmente eu mando o link no grupo da família, né? E aí o grupo da família, todo mundo entra lá. Mas, assim, eu queria mandar também um abraço a todos os católicos, né? Que hoje estão comemorando esse dia. E aos evangélicos, a todo mundo que tem uma antia, uma antinia, né? Quer dizer, desculpa. E aí, assim, esse dia de Nossa Senhora Aparecida, no caso, né? E comemorar, em comemoração, também eu quero mandar um abraço aí a todas as crianças, né? Um beijão ao meu filho, que está nesse momento, que está me assistindo. E eu tenho certeza que está lá. E aquela moça simpática que é a tua fã, que manda mensagem? A minha filha. A minha filha e minha irmã. A minha irmã, eu estou de olho no cara aí, que ela manda abraço, mas manda dividido. Eu estou de olho. Estou de olho aí, não sei não. Tá certo, tá certo. Mas, assim, Cícero, em cidadão das pesquisas, vamos lá. Eu tenho meio que um pé atrás, né? Não confio de jeito de hipótese nenhum. Se eu fosse de 0 a 10, a numeração seria um 3 puxado por 2, né? A gente sabe que já é uma empresa que não tem confiança, né? Já perdeu a credibilidade, mudou de nome por causa disso, né? É conhecido por suas práticas, seus modos operantes, né? É um modo que a gente sabe que tem um lado, é patrocinado por uma empresa que já tem um lado. Então, assim, gente, essa pesquisa, para mim, eu não confio, não acredito. Assim como outras pesquisas de esquerda patrocinadas pela Globo. Também, para mim, não é a real situação da população. Muito bem. Arnaldo Lourenço, não faz muito sentido esse resultado, essa pesquisa aí, uma diferença de 10 pontos? Ou você entende que está dentro do que se espera? Boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite, William. Boa noite, Moisés, Cujui. Boa noite. Toda a nossa técnica. E boa noite aos nossos telespectadores. Eu acho que esse assunto de pesquisa já é tão batido, tão batido, que... Eu sempre tenho dito aqui e mantenho a minha posição. A sexta-feira não é domingo. Esse resultado, provavelmente, ele vai ser bastante alterado em função de que vai haver um feriado hiper-mega prolongado. Sexta-feira, dia 28, é feriado. Dia 9, sábado. Dia 30, domingo, dia de eleição. Dia 1º, ele é véspera de... Dia de finados. Dia de finados. Obviamente que aquele que tiver um pouquinho mais de recurso e dizem que 20% da população, eles não são interessados mais na eleição e, provavelmente, eles somarão ao número de abstenção. E aquelas abstenções que a gente sabe os motivos. Uns que morreram não comunicaram ainda, outros que mudaram de estado, outros que... Não comunicaram. É, não tem. O que morreram não tem como comunicar, né? Outros que mudaram de estado, outros que estão fora do país. E muito que... Então, é quase que uma situação já praticamente definida e que a abstenção vai aumentar. Agora, para que lado essa abstenção aumentando vai prejudicar? Eu não tenho essa análise. Então, eu prefiro me abster de ficar comentando sobre pesquisa, 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 até porque é na urna que se decide. E dia 30, com certeza, ali por volta das 8 horas da noite, eu te dou o resultado, Cícero. Muito bem. Não vou nem assistir televisão para esperar o seu resultado. Ah, muito obrigado. Eu confio no senhor. Ah, ótimo. Moisés, boa noite. E aí, 55 a 45, Bolsonaro consegue buscar essa diferença ainda ou não? É, o Lula, para as pesquisas, para as mídias, agora mesmo, antes de vir, eu estava fazendo uma pesquisa com o nome Lula e uma pesquisa com o nome Bolsonaro. Quando você bota Lula, é só elogio. O homem já virou um astro, né? Mais do que um astro. Um popstar. Um popstar. Tudo é só elogio, elogio, elogio. Quando você bota Bolsonaro, mesmo ele na igreja sendo abraçado e o povo querendo tocar nele, eles acham alguma coisa para... Então, pesquisa, eu não preciso nem comentar. Sabe por quê, Cícero? Eu estava vendo a rejeição do Lula, subiu 9 pontos. E hoje eu estava vendo a Globo News, os analistas da Globo fazendo análise. Porra, uma tristeza, um baixo astral, dizendo que o QG do Lula tem que mudar essa situação. 9 pontos. Mas vem cá, posso fazer uma pergunta para você, Moisés? Você assiste a Globo News para saber o que está acontecendo? Ou para saber o que vão falar do Bolsonaro? Eu assisto para tudo. Eu assisto para essas duas coisas que você falou. O Bolsonaro está assistindo a Globo. Pela tristeza dos caras, do jornalista, eu vi que o trem era sério. Porque a tristeza tomou de conta nos comentários, estava ali e tal. Então, isso é preocupante. Olha, no segundo turno, 9 pontos de rejeição. Solta de 33 para 42. Mas você não acredita em pesquisa? Você está falando em pesquisa? Mas vamos comentar números. Vamos comentar números. Mas pesquisa é número. Eu não acredito porque já mostrou que para o lado do Bolsonaro é mentira. Mas para o lado do Lula é verdade agora? Para o lado do Lula pode ser verdade. Até que, enfim, estão começando a mostrar. Porque, Buiu, eles resistiram. Eles tentaram. Não, só estou querendo te entender. Está certo. Você não acredita em pesquisa. Eles tentaram, Buiu. Agora, quando é favorável para o Bolsonaro é verdade. Mas olha só, tem uma diferença. Não, só estou querendo entender. Sim, você tem razão. Porque eles têm trabalhado o nome do Lula. Eles já têm lado. Você pode pegar a mídia inteira. Toda a mídia. Todos os tablodes. O UOL. Tudo. Você só vai pegar ali... Hoje eu olhei a página da UOL inteira. É só peia. Você não pega nem o elogio, nem nada. Aí, a Globo News... Então você acha que os jornalistas todos... A Globo News disse que a diminuição da rejeição de Bolsonaro e o aumento do Lula é a que a esposa dele entra no cenário e o tom moderado. Mas a UOL não mostra nada, nada que venha a mudar e dizer, olha, o Lula aumentou a rejeição porque está falando coisa que não deve, se envolvendo em polêmica que não deve, aquela coisa toda. Mas a Globo News já fez uma análise, mais ou menos, dizendo, olha, o Bolsonaro consegue diminuir a rejeição quando a esposa entra em campo e quando ele diminui o tom. Começa a falar ali mais moderado, mais calmo e tal. Então, ainda tem alguma coisa que você aproveite nessas questões. Mas outros sites são militância pura, como a UOL. É militância pura. Voltando às pesquisas. Acredito que está muito acirrado. Está muito difícil ainda. Está pau a pau. Não tem nada definido. Como o pessoal da Globo News falou que o QG do Lula está preocupante, está preocupado, porque nove pontos de rejeição, isso é, numa hora dessa, não era para agora. Então, vão intensificar os ataques ao Bolsonaro. Eles agora têm um gabinete do ódio chamado Danone, um deputado federal chamado Danone, que o homem agora só ataca, só fake news. E eles vão agora fazer isso. Do que eles falavam do Bolsonaro, eles que estão praticando fake news sem parar. Será que eles aprenderam? Moisés, eu acho você tão para cima, assim, tão alegre. Eu não consigo entender se você realmente é masoquista a esse ponto. Que você olha UOL. Olha o tudo. Você vê Folha de São Paulo. Você vê Globo. Você vê Globo News. VNN. Aí você não me falou se você assiste o Jovem Pan. Assiste o Jovem Pan. Ah, é? Record News. Assiste também. Ah, não, não. Então você não... Inclusive, o PT entrou com uma ação para tirar a Jovem Pan do Apoquê, dizendo que a Jovem Pan só fala bem do Lula, ou do Bolsonaro, que a Jovem Pan... Mas não entrou com a ação para tirar a CNN, para tirar a Globo News, para tirar o UOL. Só falou da Jovem Pan, que a Jovem Pan, para mim, é imparcial. Porque ela, pelo menos, mostra os dois lados. Muito bem. Está certo. É a sua opinião e é claro que a gente respeita. É, meu prezado Ramon Cujui, boa noite. O nenenzinho melhorou, Ramon? Está tudo certo? Está de boa? Opa, então agora sim. Então agora vamos para cima também sobre esses dez pontos aí. É fake news. 55 Lula, 45 Bolsonaro. Olha só, Cícero, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, o Moisés. Boa noite, Juninho e todo o pessoal da técnica. Boa noite aos nossos telespectadores, tanto do canal aberto da Rema TV, 5.1, quanto os telespectadores, os internautas que nos acompanham aí pelo YouTube de todos os lugares do mundo, né? Desde Pittsburgh, Massachusetts, Sri Lanka, onde tiver. Isso, Etiópia. Etiópia, onde tiver gente aí pela internet. São Petersburgo. Olha aí, Moscou, Bangladesh, todos os lugares do mundo, enfim. É porque a internet alcança, né? Alcança, alcança a internet, essa revolução comunicacional dos últimos 20 anos, nos dá essa sensação de estarmos numa aldeia global, como se diz. Mas, indo para as pesquisas, olha, eu... Pesquisa é uma amostragem, né? Eu disse assim, revivendo repetindo isso, não me alegra e nem me entristece. No limite da margem de erro ali, a diferença é seis pontos, mas o que vale mesmo é a pesquisa da urna. E a pesquisa da urna, do último dia 2 de outubro, deu 48,53%, não, 43%. Isso. Ou seja, para fechar a fatura, faltou o beiço de uma pulga. 1,57%. Foi 1,57%. Ou seja, é essa a pesquisa. O Moisés diz, onde é que está esse pessoal do Lula, que não aparece na rua? Onde é que estão esses eleitores? Aí a urna... Ele falava que não aparecia, né? Pois é, a urna mostrou onde é que ele estava. A urna foi lá e disse, estão aqui votando e a tendência, a tendência é que esse eleitor que votou em Tebet, que votou em Ciro, se metade dele migrar na votação, que é uma tendência normal, não todo mundo vem, mas migrar boa parte aí, a fatura vai ser liquidada. Porque tem outra coisa, dificilmente alguém que votou no primeiro turno em Lula ou em Bolsonaro vai virar o voto. Ah, não muda. Então, assim, é muito difícil, tem um ou outro que muda. E os 30% de deciso. Aí você vai ter que pegar... Não, não tem isso não, Moisés. Porque olha só, 58,5% dos votos válidos, vamos arredondar, 58,5% dos votos válidos foram para Lula. Então, em tese, pauta um ponto e meio para ele liquidar a fatura. É isso. E não estou falando de pesquisa, estou falando do resultado da eleição. Você pode falar o que você quiser, mas a eleição deu isso, deu muito pouco para você ter finalizado no primeiro turno. No segundo turno, a disputa é exatamente pelos eleitores de Tebet e Ciro. E incentivar aqueles que não vieram votar em 2 de outubro a votar no dia 30, o que é muito difícil, porque a tendência, como o Buio disse, é que a abstenção aumente no segundo turno. Então, nós temos aí esse cenário e até tranquilidade. A pesquisa, e outra coisa, para lembrar, 2018, por exemplo, as pesquisas de segundo turno dificilmente erraram no segundo turno. Até porque, Caju, só um minutinho, tem um outro dado muito importante. Quem leva eleitor para a urna é o deputado estadual e federal. Eles que levam. O cara vai lá, é interessante, vai votar no seu deputado e tudo. É como uma eleição de vereador, né? Primeiro turno que leva. Põe no ar para mim aí, que é a frase que a família está procurando, tá? Oi? Ah, tá, perdão. Aí, eu penso, como não tem mais essa eleição de deputado nem nada, menos ou menos pessoas irão às urnas. Olha só, então, para finalizar o meu raciocínio aqui, a pesquisa, como disse a moça no final da reportagem, ela reflete uma tendência. E é muito claro hoje, não tem como negar isso. Não, é como dizer que a água não é molhada, que a tendência é a vitória do ex-presidente Lula, futuro presidente Lula, no dia 30 de outubro. Até pelo resultado da urna. Ali não foi pesquisa, ali foi urna. Então, a tendência, nesse momento, é isso. Se vai ser 10 pontos, se vai ser 2 pontos, se vai ser 6 pontos, voto. Se for 50.01, deu Lula. E a tendência hoje, nesse momento, é essa. Mas, para inverter essa tendência, vai ter que inventar uma outra facada. Muito bem. Seguimos. O Arnaldo Lourenço falou um negócio aqui. Já, já a gente vai colocar no ar aí. O diretor me avisa que quando tiver um rapaz que está desaparecido, saiu de casa, enfim, a família está preocupada e tentando encontrá-lo. Eu vou mandar o texto para vocês. Não mandei o texto ainda, mandei, mas em seguida, segura aí que eu vou mandar o texto que a família enviou para o nosso colega Pacó aqui. O Arnaldo estava falando aqui do feriado da eleição, lá de sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça. É, vai ter um feriado grande. Eu, inclusive, vou aproveitar esse feriado, porque eu vou assistir a Copa e aí eu consegui um kitnet lá por R$7.200,00 a diária, para poder assistir os 30 dias. Só isso? É, uma promoçãozinha. R$7.000,00 e quanto? R$200,00. A diária? A diária do kitnet. Lá em Dubai. Em Dubai. Aí eu vou antes, agora vou aproveitar. Não, é preço de promoção de Copa do Mundo. Aí eu vou nesse feriado, vou aproveitar esses dias para conferir se o kitnet é bom. Então acho que dá tempo. Já vai gastando. É, eu vou conferir, né? Porque vai que é um engodo esse kitnet aí, não é tudo aquilo que se imagina, né? Porque o preço está razoável, acho que está bom, R$7.200,00. Não, me perdoe. Está dentro do mercado do baiano. A Copa são quantos dias? É do baiano o mercado, o mercado do baiano. Vamos lá, vamos descontrair porque hoje é feriado.